E aí galera, eu sou o Douglas Martins do Top Gun, estamos começando mais um Treta Rock Show depois deste ato E no programa de hoje, a volta do Guns N' F***ing Roses pra vocês, apresentando Eagle Camp Então fica ligado, este é o Treta Rock Show Pizzaju, véio É, já começou, já tá gravando? Alô, Treta Rock Show aqui no Magic Buzz Olha só O que que tu tá achando no Magic Buzz então, não do Guns, do Magic Buzz? Cara, tô achando o ônibus sensacional, cerveja fria, demais É, eu paguei cerveja né cara, esse que é o caminho, paguei cerveja pras pessoas que as pessoas falam só coisas boas de ti Isso é mais importante, vamos andando Top, vamos caminhar Um rapaz Nos conte sobre sua infância com o Fábio Leipold Foi muito legal cara, muito legal O Fábio era um cara estranho desde criança? Não véi, pior que não, era Ele ficou estranho e depois te conheceu então? Deve ter sido, deve ter sido Porque Guns é pesado, que nem boi gordo Manda um abraço pro Fábio então Top Um abraço pro Fábio Leipold Leipold é isso ai Vamos andar mais Tu quer que eu pergunte sobre o Guns também? Isso é essencial não Ah É que cara, sobre o Guns tu vai falar a mesma coisa, sei lá Olha, tu cuida que o cabo tá pegando o cara lá Eu deixei mais entrevista com o teu namorado ai, pera ai Sim, o Top está namorando, filma o namorado do Top ali ó Ah Tu me diz que é o entrevista o Top, tu escolhe os entrevistados e eu vou O ônibus é teu? O ônibus é meu? Vamos entrevistar aqui Que, que, que... Um casal novo, olha só Qual o seu nome? Meu nome é Dalvan 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 Cara, desde quando tu curte rock & roll assim? Desde criança e Guns & Roses, como é que é pra ti? Cara, faz muito tempo, desde que eu era pequeno, tipo, cresci ouvindo E o Guns sempre foi a banda? Foi uma das preferidas, sabe? Tu achou que um dia veio a reunião do Guns acontecendo assim? Cara, a gente tinha perdido as esperanças É mesmo E a moça aqui, como é que é o nome? Júlia Júlia Júlia, então e também é foda de Guns, tipo, mesma coisa assim? Sim, mesma coisa Tá certo, tá certo Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nossa, meu, tá sendo incrível, assim, olha, nossa, uma experiência única, poder ajudar a organizar essa puta, pode falar palavrão? Pode, né? Essa puta excursão pro show do Guns, cara, assim, ó, é bom se sentir um pouco responsável, pelo menos pelo pessoal de Venance. É importante ressaltar que no show do Aerosmith teve o Magic Buzz, e eu não estava no Brasil no momento, eu estava no exterior, e quem foi responsável pela excursão foi a Mari, beijo Mari, e a Emily. Olha só, como é que foi o Aerosmith, deu tudo certo? Ah, meu, deu tudo certo, foi muito tranquilo, meu, graças a Deus, ela foi tudo certo. E o show do Guns, né? Vamos lá, vamos comparar, comparar é bom, né? Eu sempre gosto de comparar. Guns ou Aerosmith? A Aerosmith. E mesmo, mesmo a reunião, foi honesta, é bom, é bom. Tua vez agora, Top. Eu estou sentindo uma treta! E aqui estamos no ônibus do Igor, como é que é, no Magic Buzz, dessa vez a versão para o Guns N' Roses reunion. E aí, o que que tu tá achando da reunião do Guns? Ah, o máximo, né? Pra mim a novidade vem de ônibus, eu fui no show deles em 2010, né? Foi aquele caos, cinco horas de espera e tal. Mas eu tô gostando, tô conhecendo muita gente nova, tá muito legal. Tu tá sentindo falta do professor Josmar aqui, né? Muita falta, Josmar, se tu assistir isso, sério, tu tá fazendo muita falta na minha vida, cara. Uma crise existencial. E tu é uma fã de hard rock, né? Cita três, quatro bandas de hard rock essenciais na tua vida. Ah, eu gosto muito do Skid Row, o Guns, o Bon Jovi, a gente dá pra considerar ainda, né? Era o Smith, que eu me arrependi pra caramba de não ter ido no show. Quer que eu cite mais? Pediu só quatro, tá bom assim? Então tá, vamos lá, vamos seguir. Depois a gente vai lá na frente. Lembrando que esse é o ônibus, saiu várias excursões, quantas excursões, M? Quatro, cara. Quatro ônibus, e esse é o ônibus do Tóxico. Esse é o ônibus, esse é o ônibus Appetite for Destruction. Vamos lá, agora aqui temos um rapaz. Olha, rapaz, aqui é um rapaz eleito advogato. Ele foi eleito advogato pela revista Times. É um advogato eleito pela revista Times, é isso? É isso aí mesmo. É? O senhor faz peeling? Não, eu não faço. O que não faz pra ter essa pele tão, parece um pêssego, cara? Um pêssego, é muita água. Muita água, é muita água. E eu tô sabendo que o senhor toca numa banda de hard rock, é isso? Toca, toca numa banda de hard rock, muito famosa aí na região. Eu devia entrevistar o pessoal ali. Não, eu prefiro me entrevistar a tu. Prefiro me entrevistar. Tá mais simpático. Então o que tu espera do show de ouro? Tem uma música, uma canção especial que tu gostaria que o Axl cantasse ao pé do teu ouvido? Tô esperando Civil War. Civil War. Civil War. Se ele chegar pertinho assim, falar que nem tu tá de mim agora, vai ser sensacional. Qual? Tu é uma pessoa que vai tentar subiar junto em Civil War e Patience, por exemplo. Tu tenta subiar junto quando essas músicas tocam? Não tem como isso aí. Não, mas é que muita gente faz isso. Muita gente subia junto nas músicas, no show, e eu acho isso uma coisa horrível. É difícil. Isso ficou uma bosta, na verdade. Se você é uma pessoa que quiser subir, vai tomar no cu. Isso aí. E Tulia, o que tu diz pra nós aí do show que tu tá esperando? É um show, o Guns N' Roses é uma banda que te marcou? Cara, é a minha primeira banda de rock. É o que me introduziu ao mundo do rock, velho. Como ele disse, Civil War, foi a música que me introduziu e é o que eu mais tô esperando. É a minha música favorita do Guns. Me introduziu no rock. Sério mesmo, velho. Foi a primeira música. A música é tua também. Não, não me introduziu, eu só gosto dela mesmo. É muita coincidência, né, galera? É muita coincidência, mas pior que... É um amor já predestinado do casal. É o destino, é o destino. É o destino. Vamos entrevistar agora aqui, por favor. Vamos entrevistar o Ovelha. E aí, Ovelha? E aí, tudo bem? Tudo bem. Quando é que tu vai participar do regaça do teu amigo Raul Geller? Boa pergunta, né? Tô esperando o convite. Tá na hora. Tu já recebeu o convite, mas tu tá regando. Eu não, não tô regando, não. É, Ovelha. Tu acha legal, tu queria o Slash de novo na banda? Como assim, o de novo? Mas ele não vai estar hoje, gente. Ele vai, mas tu queria a volta dele na banda ou tu preferia o DJ Ashba? Não, eu acho que com certeza tá todo mundo esperando essa reunião faz anos, né? Então, tá todo mundo esperando o Slash hoje. É isso aí, Ovelha. Agora vem comigo, vem comigo. Temos aqui um cara que... Temos aqui um cara. Ele disse que ele me conhecia da época dos escoteiros. É isso? É isso. Top. Cumprimento dos escoteiros. Sempre alerta. Sempre alerta, né, Top? Sempre alerta. Qual a tua lembrança do escotismo então, cara? Que o Top era um cara foda, que o cara queria seguir. Aí depois o cara conhece o Top na cena underground, o cara continua querendo seguir o Top. Ah, é obrigado. Porra, que ouro. Foi uma bondade, uma bondade. Não, mas tu... Peraí, tu era escoteiro e eu era sênior, né? Tu era sênior e eu era escoteiro e eu era sênior. Só pra lembrar, é isso aí. Eu era da Patrulha Buffalo e tu era da puta que pariu que eu não lembro. Da Apache, da Apache. Saudação aos meus amigos da Apache. Eu sei que todos estão longe, mas... Salve aí pra eles, talvez eles assistam o programa aí. É, foi uma sorte não ter ido, né, ninguém ser preso naquela época, né? É, porque era uma galera meio da... radical. É, meio pesadinho. Era eu, tu, o Alisson, do Boca de Sons. O Alisson foi o único bem-sucedido na vida, né? E a gente seguiu, né, curtindo. O Alisson uma vez soltou da captação do Rio Pardinho, olha, quase se lascou, rapaz. Olha aqui, quem nós temos aqui. Ah, e aí? Tudo bem? Oi, tu? Então, um baixista, agora ele formou uma banda, ele me disse que ele foi o mentor da banda, é isso? Sim. Faz, vende o teu peixe, cara. O quê? Vende o teu peixe, faz o teu merchan aí. Aqui é do Guns, né, meu? Aqui é do Guns, aqui é do Guns. E o Guns foi uma banda que te fueseu, Gabão, fala a real. O Guns foi a primeira banda de rock'n'roll, né, cara? A banda que levou o cara pro mundo do rock'n'roll, então... O cara deve muito ao Guns, cara, muito ao Guns. É isso aí, velho, não tem, não tem. Igual ao Guns não tem, meu, não tem. Guns é foda. Isso, tu acha a mesma coisa que tu tá marcado? Eu concordo. Olha, isso, cara. E eu me formei agora, dia 29 de outubro. Parabéns, velho. E a música de entrada na formatura, Welcome to the Jungle. Bem-vindo à selva, velho. Aí, cara, muito legal. Parabéns pro cara aqui, ó, se formou. O cara conseguiu se formar um roqueiro, se formar é difícil. Aí, ó, parabéns. Aqui nós temos um casal da pesada. E aí? Um casal que a mina tem uma tatuagem do Pearl Jam. Mas ela vai no show do Hard Rock. Porque agora passou, passou essa fase do grunge versus Hard Rock. Passou, né? Passou, passou, com certeza. Dá pra gostar de tudo agora. Agora já passamos o emo, até agora é sertanejo universitário. Rock'n'roll já... Qual o som que uniu o casal, uniu o amor aí? Pearl Jam. Ah, nós somos o Guns. Não. Não, qual o som do Guns? Ah, o som do Guns? You'll be mine. You'll be mine. You'll be mine. Vocês acham que o Easy vai fazer muita falta nesse show? Como é que é? Que era o compositor de 90% das músicas aí, hein? Isso não tá nem aí, na real, né? Não. Tu vai participar do Regaça? Vou. Falando em Regaça... É pro Raul, aí, Raul, fazendo airshow aí. Regaça, ó. Desafio aceito. Ele vai participar. Veja o canal do nosso amigo Raul Geller. Quero ver o top. Quero ver o top. Sweet Iron Mine. Quero ver o top comendo cebolinha. Não, isso aí já fiz. De novo, não. Estou segurando dois anos de casado. Dois anos... Pessoal, dois anos de casado pro casal aqui. Parabéns aí, ó. Isso é uma prova de que o roqueiro não é promíscuo. Não tem DST, não tem essas coisas aí que ficam dizendo. Essas coisas de suruba, essas coisas de Bon Jovi dormindo com várias mulheres. Aquela foto lá, clássica. Isso é tudo mentira. Isso é coisa que fico falando que hard rock é coisa de drogadito. Essas coisas... Isso é coisa que eu sofri preconceito na minha vida inteira. E aquela guria lá, ó. Sweet Iron Mine. Minha doce criança. Olha aí, que bonito. Que tá de costas pra nós. Ô, moça. Eu vou fazer a tatuagem de homenagem a ela. Lá durante o show? Durante o show? Lá no palco com o Axl? O Axl vai tatuar ela, gente. Se eu pudesse, ele ia tatuar em mim. Sweet Iron Mine. De homenagem àquela guria lá, ó. Que foi o divisor de águas na minha vida. Foi o divisor de águas. Ela foi o Maomé, cara. Divisou as águas lá. Que legal, cara. Eu não larguei. Eu só diminuí. Eu não sei, foi o Maomé. Eu não sei. Na aula de cinema lá, o Josmar não explicou. Ele era meio anticristo lá. Moisés, cara. Ei, mandou bem. Aqui, ó. Aqui, ó. O que que tá rolando aqui atrás? Old School, Old School aqui atrás. Old School. O que que tá rolando aí? Cigarro, cerveja. Mano, mano, eu tô fumando. Tá tudo bem aí? Tá, tudo tranquilo. Esse cantinho aí tá sinistro, hein. Olha aí. O cantinho é sinistro mesmo. Uuuuuh. Vamos. Vai, ó. Pode merchan. Merchan da Stifler Fest. Ah, muita putaria. E olha aí, olha aqui quem nós temos. Acabamos de dizer que não tem essas coisas. E aqui quem nós temos aqui, ó. Olha aqui. O baterista do Treta 100, que mandou muito nas bateras, fez vários ritmos. Vários ritmos. O que que tu tem a dizer sobre isso, cara? Mambo, salsa, rock'n'roll. É, esse cara é o mais versátil, porque ele tem 10 bandas em Santa Cruz. 10 agora, né? 7. 7 bandas. 5 bandas. Ele toca do punk ao Modo de Cru, é isso? É, do punk ao Modo de Cru. É, tu poderia falar um pouco sobre, tu é um cara que toca vários, tu é um cara muito versátil. Na verdade, eu tava aqui esperando pra passar, pra ir dar um mix, né, velho? E tem alguma música do Guns que tu tá esperando pra hoje? Ah, I Think About Two. Mas essa música é do Izzy Stradley, eles não tocam, por causa que o Izzy tá de mal lá, eles não tocam. O que eu vou fazer? Vou ficar gritando. Essa era a música que o Izzy solava, por sinal. Mas e aí? Então, mas não vai ter, porque o Izzy tá de mal. Cara, tu vai falar com ele lá. Eu mandei um fax pro Izzy. Manda um fax. Mandei, mandei. É uma caixa postal. Eu falei, Izzy, toca, Fica About Two, que é uma música que o meu amigo Felipe gravou treta sem, gosta muito. Agora, agora pode ir lá, que é o Yuri que vai lá no banheiro. Acabou o banheiro pra galera aí. Vem comigo, vem comigo, meu amigo, vem. Olha aí, ó, tão fazendo um pega, olha ali, ó, filma ali o teu outro ônibus, da tua outra frota. Olha lá, cruz, incrédulo. Ele tá levando a guria do... Ele tá levando a guria do Dyer junto lá. Eipa! A guria não quis... E aí, dá tchau, e aí! Esse ônibus ali é mais de classe, mais de classe do que o nosso. Aqui é o underground, cara. E tipo, eu acho que seria legal. Eu acho que não é um bom assunto, vou tomar processo. Bom, eu sou o Douglas Martins, esse foi o Treta Rock Show, edição do Guns N' Roses, depois vai ter mais umas imagens lá do show que vocês acompanham aí. Esse foi o meu amigo Igor, organizador e o cara que viaja pra Los Angeles. É, mais ou menos isso, cara. Foi pro deserto do Atacama também. Foi pro deserto, agora é bom trocar. Foi com a Play Sound pra... Foi na excursão da Play Sound, é? Fui ver a Play Sound e o Roger Waters derrubou, foi massa. Foi, nossa, cara. Inclusive, um beijo aí pro Rodrigo Jagger, fez um tributo ao Guns aí, dia desses. O cara que viajou com o Samuco pro deserto merece um troféu, né? É isso aí, cara. Não é qualquer um que consegue aguentar isso. É, grande abraço ao Samuco também. Eu tô vendo que vai sofrer represálias. O Samuco, o Samuco, que inclusive já tá lá no show, tá na pista VIP. Eu vou procurar na pista VIP um chapéu de cowboy. Quando eu achar o chapéu de cowboy, eu vou tentar chegar no Samuco. É, essa é a ideia. Isso aí, Samuco. Então, um cara assim, muito agradável, muito querido. Grande abraço. Corta. O Samuco, o Samuco, o Samuco. O Samuco, o Samuco. O Samuco, o Samuco, o Samuco, o Samuco. O Samuco, o Samuco, o Samuco, o Samuco. O Samuco, o Samuco, o Samuco, o Samuco, o Samuco, o Samuco. O Samuco, 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 o Samuco. A cerveja do rock. Então me desculpem e fiquem ligados aí que vem muita coisa boa pela frente. A cerveja do rock.